Fala carinha, beleza? Aqui quem fala é o Mac e pessoal? Mudando um pouquinho de conteúdo aqui Tô trazendo pra vocês o Slendrina The Cellar E bom galera, logo nisso eu já conto com o joinha de vocês Se inscrevam no canal e ativem as notificações de sininho pra não perder nenhum vídeo E bom galera, é Slendrina The Cellar The Cellar E bom, quem me falou desse jogo foi meu parceiro Play G Ele jogou também E eu perguntei, eu falei pra ele que ia gravar também E dar os créditos a ele Porque cara, conseguiu as 8 páginas do jogo E quase chegou no final Só não chegou porque morreu Chegando mensagem aqui de Slendrina The Cellar Fui um grupo aqui Ah, que puto cagaço mano, que puto cagaço E bom, eu quero voar muitos joinhas mesmo Quero o feedback bem top desse jogo Porque cara, eu não sou acostumado a jogar jogo de terror Eu gosto mesmo de assistir filme de terror Mas jogar assim, dá um medo do caramba Tipo, você mesmo tem que andar E tomar os seus sustos Então, isso depende de você tomar os sustos Tipo, você vai pra um lugar e toma os sustos Você vai pra outro e toma outro Então é assim Bom, o canal do Play G Tá na descrição Passem lá, se inscrevam E ativem as notificações de sininho Deixem aquele likezão maroto lá Pra fortalecer no canal do humano E pessoal Vamos que vamos Saindo aqui do conteúdo Do Last Day 1 Earth E Critical Ops Aqui do canal Hoje eu trago pra vocês Slendrina The Cellar Como eu já falei Partiu pessoal Cara, eu tô com puto cagaço E bom Logo antes da gente começar Já fechem as portas As janelas E apague as luzes Do seu quarto Fique no escurinho E assista o vídeo Ou então Jogue Slendrina The Cellar Que tá na descrição Pra vocês Estarem fazendo o download Beleza? Bom galera, partiu Eu vou tá vindo aqui Em SCC Points Ah não Isso aqui é os pontos do jogo Então você tá liberando as fases Bom Tem os levels pessoal Tem o Cellar 1 O Cellar 2 E o Cellar 3 Que são Labirintos no caso Bom, já vamos partir pra primeira Já começamos no nível médio Dificuldade aqui no nível médio Um puto cagaço Tô com um puto cagaço aqui Apareceu uma mensagem aqui Que eu não sei do que Mas pessoal Tô gravando pra vocês Quase Uma manhã Meia noite e 46 E eu tô com um puto cagaço Porque eu tô no escuro Tô com a janela fechada Com a porta fechada O escurinho aqui no cantinho E morrendo de medo E pessoal Eu tô doidinho pra levar um susto Doidinho não Que eu não quero tomar susto não Mas eu tô mudando o conteúdo Pra que vocês Curtam mais o canal Bom Aqui A acessibilidade tá ruim Por isso que tá virando pouco Tá colocado na última Vamos ver agora Como é que tá Tá lagando Tá lagando mesmo Mas Não tava assim Mano Por que tá assim Travou Voltou E partiu Pessoal Vamos tá vindo pra Opa Nessa porta Aí já abriu Mano Tô morrendo de medo Tô morrendo de medo Será que eu vou nessa? Já foi Vou ter que abrir Essa porta tá fechada Essa aqui abriu Ih cara Tô morrendo de medo Eu tô com medo do caralho Eita Não vem nada Não vem nada Por favor Não vem Isso Essa porta Ai Ai Porra Mano do céu Ela apareceu Que susto Nossa mano Primeira aparição da Slendrini E eu quase Me caguei Falando aqui pra vocês E bom Eu tô com medo Mano do céu Opa Vou abrir essa porta aqui não Mano Vou abrir essa porta não Não Pra falar a verdade Vou abrir ela sim Ih cara Tô com medo Mano Vou pra um livro Primeiro livro encontrado Eita Porra Eita Tem nada aqui Mano Tô com o coração acelerado Pessoal Mas vamos que vamos Será se ela tá aqui Não Ela já apareceu uma vez Eu quase morri Mas ela apareceu de longe Bom Aqui O que será isso Um livro Segundo livro Cara Eu tô Com um puto cagaço Mano Vou abrir Solta a porta Abri o Eita mano Vou vim pro cantinho Que eu já sei o que vai dar Caralho mano Eu tô com um puto cagaço Eu tô com morrendo de medo Véi Mano Olha esses sonzinhos do jogo A gente deixa a gente com Um cagaço Da desgrama Quer ver Mano Caralho Que susto Véi Nossa Eu sabia que ele ia aparecer Será que você vem pra cá Eu vou pra cá Eu não vou olhar diretamente Pros cantos Ai Mano do céu Eu quero muito like nesse vídeo Porque tá sendo muita Muita usadinha mesmo Fazer isso Porque eu não sou De mudar conteúdo de canal E Não tem nada Nossa O coração tá dando uma acelerada E eu tô com dor no peito Tipo eu tô Eu já fui no hospital várias vezes Eu não tô com dor no peito Tô jogando isso aqui agora Agora vai morrer de vez Eita Mano Quero muito like nesse vídeo Pessoal Uma chave ali Eu tô perdido Tô perdido Peguei uma chave aqui Não sei pra que serve Eita A gente veio daqui Ah não Isso aqui é uma porta A gente usou a porta A chave Quer dizer Eita Não tem nada aqui Mas Que puto cagaço Que puto cagaço Mano Olha Olha aquele ali Bem Em cima do B Bem No meio do B De books Olha o que que tem ali Ah mano Do céu Não Não é possível isso Velho Eu não vou não O que que eu faço Cara Nossa Que medo Nossa Que medo Mano Será que que eu faço Eu vou pra Ah Vou pra frente Não mano Sumiu Será que ela sumiu Vou tá limpando a tela aqui Porque Tipo tá suando E fica ruim de passar o dedo Bom Mas ela já sumiu A gente já pegou oito books Vamos tá indo o mais rápido possível Vou pegar os livros Se a gente conseguir pegar vários A porta tá fechada Vamos abrir essa aqui agora Abriu Tem livro aqui Ela não tem nada Abriu também Deixa eu ver se tem alguma coisa Não tem nada Ela tá aqui Eu sabia que ela ia tá aqui Eu já tô bem ciente Tipo dos lugares Que ela aparece Tipo a hora que ela aparece Quando você vira de costa Ela só aparece de costa E quando ela Tipo Você olhar pra ela Você tem que virar a câmera Porque ela vai te pegar De nada Tipo ela só te vê Pela frente Ela não chega por trás Porque Ela é De boa Ela não é Covarde Tá fechada essa porta A gente veio daqui já A gente veio daqui então Tem uma porta com sangue Mano Aqui Ixar a porta lá Do vídeo do Play G Então não vão nela Tem um livro aqui Três Quer ver o cagaço Pessoas Se vocês estiverem escutando Um cachorrinho Porque aqui em casa Tem um filhotezinho De cachorro Caralho Aquilo é o que na frente Brilhando Parece uma chave Já abri aqui Eita 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 mano Que cagaço Tem um livro aqui já A porta abriu Eita Ela tá aqui Ela tá aqui Porque a porta abriu Nossa Ela não tá aqui Mas tipo Tô morrendo de medo O que é aquilo Lá na frente É a chave mesmo O que será que tem aqui Ela não tá aqui Tem um corredor doido ali Tem uma chave aqui Tipo Eu tô perdidaço Falta mais oito livros E que cagaço mano Dá uma portinha aqui Eita Desligou não Não Acende Acende essa luz Caralho Não Ah mano Sai da tela Porra Nossa Que susto Um livro aqui Que isso Ah Ah mano Cinco livros Já foram Pessoal Eu quero muito like Nesse vídeo Ou uma outra chave Tem mais livro Ah Ela tava atrás de mim Eu percebi Que eu tentei andar de costa E travou Não mano Não mano Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso comigo Tô morrendo de medo Mano A gente tem que voltar lá pro começo Agora porque Os livros devem estar pra lá Porque aqui a gente já Explorou tudo Eu tô perdido Eu tô perdido Pessoal Não sei de nada Essa porta com sangue Não vai abrir Porque eu não sou doido Eu sei o que deu No último vídeo lá Do Play G Eu não quero estar abrindo isso Se vocês quiserem saber O que vai dar naquela porta Opa Aqui deu pra abrir O que tem aqui será Um livro Seis Se vocês quiserem saber Se vocês quiserem saber O que tem Ah Ah Naquela porta Vocês vão no vídeo Do Play G O que será que tem aqui Abrir Eu vou entrar Virar de costa Que susto Mano Eu não vou gritar Porque Eu não sou louco Eu não sei Pra onde eu tô indo Meu cachorro Não para de latir Não é pra cá O bagulho da volta Aqui É pra cá Será que é pra cá Vamos Vamos Vim pra cá Vamos ver se ela tá Aqui atrás Tá aqui atrás Não tá Que sorte mano Mais dois livros Pessoal Mais dois livros A gente consegue sair Dessa barra Desgrama aqui E Será que eu tô indo Pro lado certo Não Não mano Só me dá Minha frente Lendrina Só me dá Minha frente O bom desse jogo Que ela não te persegue Mano Persegue não Na verdade Ela persegue Só que ela tipo Não vai correr Atrás de você Ela só aparece Na sua frente E você Tem que fugir Tem que tipo Virar a câmera Só isso Isso que é o bom Do jogo Eu não sei Pra onde eu tô indo Nem de onde eu vi Será se eu tô Em a lagoinha Tem mais uma porta Pra ir E é pra cá Que a gente vai Abriu Ah mano Não vamos morrer Ela tá de olho Aqui de novo Eu tô nem aí Eu vou abrir a porta Eu abro a porta E olho pra trás Ela tá bem aqui Só que não Meu moleque Ela tá Ela tá por perto Eu sei que ela tá por aqui Eu sei que eu vou tomar Um puto cagaço aqui Ela pode tá bem aqui agora Quer ver Mano Eu tô Com o coração acelerado Se ela tiver aqui Essa é a hora Vou tá limpando a tela Por caso A gente não tá morrendo Bom Se vocês estiverem Escutando um barulho Na gravação É porque eu tô passando Um pano aqui na tela Outra chavinha aqui Que eu não sei pra que Ah Que diabo foi isso Que passou na tela Aqui agora Eita mano Será que ela tá aqui Mano Eu tô Tipo Um puto cagaço Mano No escuro aqui No cantinho Cadê o desgrama Do livro Tem um livro aqui Eita Ah mano Que susto velho Que susto Falta mais um livro Não sei onde ele tá Ah Ah Caralho Nossa mano Não vem Não vem Eu não quero te ver Ah Quero te ver Será pra onde Que a gente tem que ir Agora Faltou um livro Pessoal Achei Se ela tiver aqui É a hora Já tô esperto Quando ela aparece Já tô esperto Tô tomando susto Mas Porque é impulso Do jogo Mas eu já tô ciente Do 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 Dessas fito Dessas fitas aqui Moro Pessoal Chegamos aqui Final Chegamos no final E pessoal Se vocês Querem saber O que tem Naquela porta Com sangue No chão Vocês vão No vídeo Do Play G O canal Tá na descrição É só vocês Entrarem no canal Se inscreverem Ativar as notificações E descer um pouquinho Que vai ser o primeiro vídeo Se não for o primeiro É o segundo Porque ele Provavelmente Deve postar algum Deve postar outro depois Mas pessoal Esse foi É Um pouquinho De mudança Do conteúdo Aqui De terror Slendrina Aqui pro canal Espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Explode Dendo no like Porque Descrito o mito Deixa like Favorito E Ative as notificações De sininho Após se inscrever No canal Beleza Também se inscrevam Nos canais parceiros Na descrição E bom galera Partiu Já vamos sair aqui Do Da partida Aqui Uh Que foi muito tensa Ah mano Eu fiquei só Olhando isso Cara Sabia que ia dar Alguma coisa Aqui no final Ela foi sugada Não sei pelo que Ali Pessoal Partiu Muito obrigado A todos E bom Deixa eu ver aqui O que vai dar Deixa o jogo Não sei o que deu Mas pessoal É Apareceu um anúncio Aqui Vou tá Não sei o que Que é esse anúncio Eu tava voltando aqui Skip vídeo Não mano Pra que isso Ah Aqui Vamos ver Play A gente já conseguiu Alguns pontos Mas não vai ser sério Aqui do canal Foi só um pouquinho De slendrina Eu espero que vocês Tenham curtido Muito obrigado a todos E Até o próximo vídeo Beleza Um grande abraço A todos E partiu Caralho Tchau